A Prefeitura de Pontapurã vem investindo na saúde através da construção das quadras cobertas nas escolas municipais. Esta aqui, na Escola Graça de Deus, na área rural, já está sendo entregue. Além disso, estamos concluindo uma quadra coberta lá no Ignez André Aza, uma lá no Cabi Beira de Saldanha e uma no Marcones Pereira. Além da quadra na Escola São João, já entregue e concluído. Além disso, estamos reformando e dando manutenção total no nosso Centro Esportivo Pepe Portelo. Estamos construindo e terminando o Centro Esportivo no Camel Saad. Reformamos o Rachid Saldanha Ders. Vamos reformar também a Quadeirã Garcete lá no IP2. Dessa maneira, vamos entregar à comunidade de Pontapurã um complexo esportivo que possa permitir a atividade física de toda a comunidade de Pontapurã. Quando os nossos alunos voltarem às aulas, poderão se exercitar e executar atividades esportivas. Um grande abraço a todos!